Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui então pra postar pra vocês a parte 2 do vídeo da nossa coleção de tênis, por quê, né? Porque a pessoa fala muito. E tu também. Então, como a gente falou demais, o vídeo ficou com uma hora, a gente teve que dividir em duas partes e essa é a segunda parte. Então, se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui nos cards e no box de informações na tela final desse vídeo pra vocês assistirem parte 1. E aí depois vocês vêm pra cá assistir a parte 2. É isso aí. E se vocês já gostaram do tema do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo, compartilhar com as amigas e seguir a gente no Instagram, eu vou deixar os users aqui embaixo. Tá bom? E aí, comenta aí embaixo se você tem algum desses modelos também, o que você acha. Ou comenta do que você achou da nossa coleção aí. Qual tênis você gostaria de ter? E por aí vai. Bora começar o vídeo então. Quer matar? Seguindo então, vamos para o tênis mais caro da nossa lista. Tênis mais caro da minha lista, por enquanto, é o meu easy branco. Poderia mostrar o outro ali, mas é que como ele já tava na outra categoria do mais caro, do mais novo, então amanhã eu trouxe o mais... O cheirinho de novo, né? É, já esse aqui é o mesmo. Porque a gente comprou, a gente comprou ele e já tava botando esse aqui, desculpa. A gente comprou, a gente tava na quarentena ainda, então a gente nem usou ele ainda. Foi pra tirar foto. Então, o meu mais caro é o easy, né? E quem me deu foi este neném aqui, foi o meu primeiro easy. Foi ele que me mostrou este mundo dos easy's. Até então, tipo, sempre acompanhava ele querendo comprar esse, querendo comprar esse, mas nunca tinha tido o interesse mesmo, sabe? Porque é um tênis mais caro, então tu tem que pensar muito bem no modelo que tu quer, na cor que tu quer, pra ver se tu realmente vai usar. E, né, não posso dizer que esse aqui não estava usado, que esse aqui tá surrado, caicado já. E, tipo, eu não tenho dó, apesar de ser um tênis mais caro, eu comprei pra usar, né? Quer dizer, eu ganhei pra usar. Então, eu uso mesmo, tenho até que lavar ele com a vizinha, que o Ares me deu um pisão. O Ares, na verdade, que é um pessoal. Né? Então, ele era branquinho, agora ele já tava cinza com a vizinha. Mas ele é maravilhoso, assim, é, tipo, os looks, assim, é o meu tênis branco favorito pra usar, assim, em qualquer situação, em qualquer look, qualquer, tudo. Era um modelo, eu disse, que eu queria, era esse branco. É, e ele foi um dos que, eu acho que, reloufaram agora se não gostava, né? Sabe, eu ia gostar. É, eles fizeram a nova leva de... Conhecido como Easy D, né? É, esse aqui é o modelo Triple White. Aquele é o... Cinder. Cinder? Cinder. Cinder. Esse é o Triple White. Ele é muito perfeito, assim, ó. Zero defeitos, maravilhoso. Ele é muito confortável dentro. Ele tem vários relevos aqui dentro, tipo, vai ser confortável mesmo, usar muito padados aqui. Ele, nossa, é, tem palavras sobre este tênis. Do tanto que ele é lindo e do tanto que ele é confortável também. Como eu falei, eu ainda preferi o Nick. Mas, meu segundo mais confortável é esse aqui, no caso, porque ele é falado. E a gente gosta bastante de usar. O Easy, quem ensinou também foi o Alex, falei que já tô pra mim. O Easy com essa amarração aqui, que é mais estilosinha do que tu amarrar normalmente com um laço, né? Então, este é o meu mais caro. Mostra o seu mais caro agora. O Alex agora vai dar... Vai quebrar as estruturas deste vídeo aqui com esse tênis agora. Porque ele não brinca em serviço, não. Você tá com a sua laça aí. Ele não brinca em serviço, não. O meu mais caro é esse tênis. Essa é uma felicidade desse menino. Quando ele chegou. Eu vou vender. Então, esse aqui, ele é o Versace Chain Reaction. Esse tênis aqui... É muito caro. Eu não sei nem explicar pra vocês a minha felicidade de poder comprar esse tênis. E é... Vocês podem pensar, tipo, ele é muito caro. Muito caro mesmo. Porém, a Farfetch fez uma promoção maravilhosa. Deu a virginidade pro ser humano aqui. Todo ano no mundo. Na verdade, no final... A Black Friday. Que vocês conhecem, não conhecem, também não sei realmente o que vocês fazem da dele. Então... Eles fazem promoções incríveis lá. Tem vários descontos e tal. E eu sempre tava de olho... Eu já tinha deixado ele, na verdade, na minha wishlist. E ele ficou muito chateado. Porque, tipo, esgotou. Isso. Chegou um ponto que ele chegou... E depois ele aumentou o preço. Ele chegou assim... Ele chegou ao preço que eu comprei ele. Foi... Mas vai falar o preço? Pode falar. De setecento e pouco? De setecento. De setecento? Ah, tá. Menos de dois mil reais. Então, um tênis desses. Menos de dois mil reais. Se vocês entrarem agora na... Qualquer site. Eu tenho a Farfetch mesmo. Não vai conseguir encontrar ele por menos de quatro mil reais. Se eu ganhando pra vocês. Não tem nenhum tênis esse aqui. A venda em lojas é menos de quatro mil reais. Então, comprar ele por menos da metade do preço dele é incrível. E ele tem muito detalhe. Muito detalhe mesmo. E esse solado dele aqui é uma coisa de louco. Até o próprio nome do Jardim. E sim, esse menino fica patudo com esse tênis. Fica, porque ele é muito grande, né? Olha, bota do lado da cabeça. Olha só. É maior que a cabeça dele. Parece ferro que o pessoal fala. Ele é conhecido como... Da idade dos... Uhum. Chunk. Chunk sneaker. Chunk sneaker. É aquele tênis mais pesadão. Mais pesadão. Grande, né? Ele também... Pra vocês terem uma noção de... Então, mais ou menos a categoria que ele se encaixa. Seria o Balenciaga Triple S. Ele também é um tênis assim... Grandão, pesadão. Com uma sola gigantesca também. Queríamos também, porém esse não entra na promoção. Esse, infelizmente, ele não entrou na promoção. Porque se ele entrasse, eu ia vender um vinho pra poder comprar ele, né? Ó, aqui no site da Farfetch agora, no momento, o igual dele está esgotado. Vamos ver se outra cor aqui tem. A outra cor que ele estava cotando também pra comprar, ele estava entre esse aqui e esse que eu mostrei pra vocês agora. Ah tá, eu vou botar na tela aí pra vocês, então. O preço dele está R$8.689,00. Tá bom pra vocês? Tipo, R$8.000,00, R$8.000,00 no tênis. E ele pagou menos de R$2.000,00. E não é falsificado, sabe? Esse tênis vocês conseguem comprar também fora do Brasil ou uns R$800,00, R$900,00, R$900,00. O preço base dele é R$100,00 por ponto nenhum. O preço original dele aqui, eu estou com ele aqui, de quando ele comprou, estava R$5.231,70,00. O preço original dele. É que aqui na Farfetch tem aquele esquema de depende a boutique. Depende de onde é a boutique. De onde que veio o tênis. Esse do Alisson, ele veio da Browns, que é lá do Reino Unido. Então, essa Browns, ela é muito boa de fazer promoção. Aqui eu vou mostrar um outro tênis que veio da Browns também. Tem uns tênis lá que é tipo, fora do... Isso. Como que acontece de ter todo esse desconto, a gente não sabe. Mas, ele estava com um desconto da Black Friday de 1615, e ainda tinha mais aqueles... Era 30% ou não? Era 30%. Ele saiu com 80% de desconto então, que era 30%, que era 50% já da Black Friday e mais 30% que tinha adicionado. Errou! É, mas é 50% mais 30%, não foi 80%. Se eu fosse 80%, seria outro valor. Mas 50% mais 30%, não é? Sim, devolvido 50%, né? E daí, desse 50%, foi acrescentado 30% que ganhou alguma outra. É, porque se fosse 80%, aí até eu tinha um braço desse, né? Porque daí ia ser mais barato ainda. Mas, então, seguindo. Nosso mais caro já está aqui. Agora, vamos ver o favorito. Ah, se vocês quiserem, depois lá no meu Instagram, eu faço um vídeo um pouco mais detalhado, falando mais sobre a história da marca e o que é lindo. Deixa os comentários que tem atrás. E se vocês quiserem que a gente traga também mais vídeos sobre isso aqui, se vocês gostaram, comentem aí. Porém, esse vídeo ainda não acabou, tá? Vamos continuar. Agora eu vou mostrar o meu mais favorito. O meu mais favorito. O modelo dele, ele é muito bonito. Vocês não têm noção de como é bonito isso. O Anderson quer comprar um desse pra ele. Eu quero, eu quero, eu quero. Ele tá procurando. Eu vi um todo branco nesse mesmo modelo, ele é muito lindo esse. Ele tem vários e vários detalhes. Tipo, ele é cheio de detalhes. Ele é coloridão. Tem vários e vários modelos nesse aqui. O meu já está esgotado. Não, não tem mais. Eu tava em dúvida entre esse e um mais pequeno color. Mas eu gostei muito desse aqui. Porque tem duas cores que eu gosto bastante. Duas composições de cores. Que é o verde com rosa. Eu amo. Eu amo, amo. Esse color block. Então, ele tem vermelho, tem azul marinho. E, tipo, tem branco também. E ele é muito perfeito. Tipo, ele é muito perfeito. Ele é confortável. Ele tem essa sola mais alta. Que deixa ele maravilhoso. Ele tem vários e vários detalhes aqui. E, tipo, 100 palavras pra esse tênis. Ele é muito, muito, muito lindo. E eu faço vários looks com ele. Vocês já sabem. Quem me segue lá no Instagram. Quem ainda não segue, segue lá. Tem vários e vários e vários looks. Desde looks mais básicos. A looks mais ousados, né? Que é o que o ser humano aqui é, né? Não sou muito de looks básicos. Mas tem quanto um quanto o outro. E ele é... Pra você que é mais básica. Ele é um tênis que coloca uma calça... Igual eu tô aqui hoje. Uma calça jeans, uma blusa preta. Bota ele no pé. Tipo, ele vai dar total diferença no teu look. Entendeu? Também pode usar, como eu já usei. Com blazer verde. Você pode focar nas cores que tem no tênis aqui. Fazer as composições. Ou pode misturar mais cores também. Não tem problema. Porque fica lindo. Sinceramente. E vocês estão vendo que ele tá namorando o tênis aqui, né? Ele é feminino, né? Mas eu ia comprar. Eu só não comprei porque um dia... Na verdade, é unissex, eu acho, né? Não, ele é feminino. Feminino? Não é feminino. O Shadow, na verdade, ele é um modelo feminino. Ele é feminino mesmo. Não é um modelo masculino. Mas não quer dizer que o homem não possa usar, né? É, não não possa usar. Tem uns modelos mais básicos. Mais quinto, né? Isso. Eu queria muito o pronto. Até tem um outro, esse outro que a gente falou. Tem um outro mais ou menos parecido. Que ele ia ter umas partes nude. Tinha um também que era nude. Tinha um que era rosa e vermelho também. Que é uma das comparações de cores que eu gosto bastante. Porém, esse aqui me chamou muito a atenção. E tipo, eu corri pra comprar. Porque se eu não comprasse, ele ia acabar ficando assim. E ele também é um tênis confortável. Ele não é um tênis confortável. Que tu olha assim. Claro, que se tu ficar muito tempo, ele vai doer teu pé. Tipo, uma caminhada no shopping assim, ele me cansa, sabe? Quando a gente caminha de uma hora para o outro, vai, vai, vai. Depende da sua caminhada também, né? Porque tem gente que vai no shopping e esquece da vida. Mentira. É, porque a gente tem que criar contato pra vocês, né, gente? Então, ele, tipo, aqui assim, ele tem um almofadado fofinho. Sim. É, só que ele não é igual um bust, né? Mas ele é maravilhoso. O Gaurau é o meu mais favorito. O Gaurau é o meu favorito, então, é o Weezy também. Ele é um Weezy... Então, esse aqui é o Weezy Landmark. Não refletivo. Não refletivo. Porque tem uma versão dele que é refletivo. O nome se foi vendido no mesmo dia ou um dia depois. Eu recebo de vez em quando eles fazem essa, que é o mesmo tênis, só que ele tem um todo refletivo. Um brilho, um nojo, um flash e outro não. Esse aqui, a única coisa que é refletiva dele é o cadarço, né, o cadarço dele é refletivo. É a mesma coisa daqueles que a gente ia mostrar aqui pra vocês. Depois a gente ia dar uma foto e deixei na tela pra vocês verem. É, ele só tem uma coloração diferente, realmente. Até esses últimos que saíram, tem esse aqui que é o Landmark. E tem o outro que é o Static, que é praticamente o mesmo modelo. Ele só tem essa partezinha de trás aqui que tem nessa aqui. E é praticamente a mesma coisa. O mundo eu tomo aqui do isolado também. Mas é bem parecido. Ele é muito, muito confortável, né, como eu falei, já disse aqui pra vocês. E é o meu chodazinho. Esse aqui, na verdade, ele tá bem sujo, porque eu uso ele bastante. Bastante mesmo. Foi o primeiro iz dele. Foi o meu primeiro iz. Eu já tinha tido um antes. Ah, na verdade eu tive vários antes. Eu tive... Só que não permaneceu. Eu tive o 500 Supermoon, eu tive o 500 Black, eu tive o 700 Malvin. O meu sonho de consumo é o 700, você coloca a cor dele? Wave Runner. Hã? Wave Runner? Não sei, vou deixar a foto aí. Não sei se fica bonito o pé. Mas tem problema, a gente nem pelo modelo dele, pela cor dele, sabe? A cor dele toda inteira, assim, mas tem que mude até lá, né? Até eu chegar, conseguir um dia, pensar. Ele tem laranja, tem cinza. A gente vai deixar uma foto aí para vocês. Isso, a gente vai deixar uma foto aí para vocês. Eu tive esse modelo, mas em outra coisa, na verdade. É o Malvin. Esse, realmente, é isso que a Fran falou, o Wave Runner, ele foi o primeiro 700. Esse aqui, para quem não conhece, o iz 350 V2. Eu tive o V1, que foi a primeira versão que o Kanye lançou. É caríssimo! Que o Kanye lançou, que ele hoje é um tênis de 4, 5 mil reais. Meu sonho de consumo também, antes eu que tivesse um iz. Qual que era a cor dele? Era o V1 também, né? Só que aquele de cores muito popular, aquele de pequeno mês. Se eu achar, a foto, eu vou achar isso aí. Se eu não me engano, é o Tart. É, ele é um nude, meio misturado, preto, uma coisa assim. Mas é o V1. O V1 é muito caro, realmente. Muito caro. E daí, depois, ele lançou esse daqui, no caso, na verdade, que é o V2. E aí, depois veio o Ásia. Teve o 500, que é esse que eu tive dois meses e meio, e o 700, que é esse outro modelo. Então, se você quiser saber mais, referente a esses tênis, vá lá no meu Instagram e me estragar. Vai lá no meu Instagram e me pergunte para mim. Continuando, vamos agora para o nosso último tópico aqui, porque esse vídeo já está imenso. Muito, muito comprido. É, vamos tentar cortar o máximo é possível, vocês não querem cansados. Então, o último tópico que nós temos para mostrar aqui para vocês é o master mais fashionista. O que queremos dizer com isso, no caso do Alisson, é o que combina com tudo. Ele vai botar e daí, está pronto o look. No meu caso, é o master mais fashionista, por quê? Porque, para mim, eu acho que ele é o mais diferente do que eu tenho. Dá um ar diferente e tal, e que dá um... Não que todos os outros não dêem um up no look, tipo o Easy, tipo esse aqui que eu falei para vocês. Realmente, é bem diferente do meu. A questão de ser fashionista, para mim, eu acho que eu não estou sabendo ainda. É que o Alisson, ele promessa nessa base e tal, ele tem tons neutros, tons... Mais ou menos, é, porque também tem uma base bem colorida, né, dá pra ver, ó, viu? Ele tem esses dois... Essas duas vertentes, assim, gritando dentro da minha cabeça, eu preciso... Então, vamos lá. O meu mais fashionista é este Converse maravilhoso. Perfeito, zero defeitos. Ele é modelo do United Kingdom, como eu falei para vocês, também comprei. Olha como eu sou humilde, né, porque eu na Black Friday comprei esse tênis. Uma pessoa na Black Friday comprou um Versace, né, então... Então, como eu estava falando, o meu mais fashionista é este Converse aqui, maravilhoso. A cor dele é perfeita, rosa, bem a minha cara, bem na Farfetch, com um desconto maravilhoso. Tipo, ele saiu o preço de um Converse aqui do Brasil, vindo lá da Inglaterra. Ele foi uns R$300 e pouco reais. E eu lembro que ele estava no meu estilo, tipo, tempão, tempão, e ele era R$800 e alguma coisa, às vezes variava o preço. Ah, só um detalhe também muito importante, que a gente fala em comprar da Farfetch, vem lá de fora, vocês devem imaginar, meu Deus, deve demorar a mesma coisa das coisas que vêm da China. Dois dias que ele chega. Dois dias que está chegando até o Brasil. Ele sai, por exemplo, esse aqui saiu da Inglaterra, foi para o Barcelona, Barcelona, Brasil, e já chegou na minha casa. Entendeu? Dois dias. No máximo três dias ele já estava em carro, mas eu acho que os dois chegaram com dois dias, né? E os dois vieram da Browns, e esse e o Versace. E ele é muito maravilhoso, ele é... Aqui a sola dele dá bem para ver a diferença de um para o outro, dá bem para eu comparar aí. Esse aqui ele chega a ser até brilhoso, tipo, ele é mais mantezinho, né, branco. Ele tem um bebê, esse parece, na sola dele. E ele é muito, muito maravilhoso, ele é outra coisa, tipo, ele é bem diferente dos modelos que a gente encontra aqui no Brasil. Ele é diferenciadão, tá? Aqui na frente também, ó, dá para ver bem o detalhe, a diferença, aqui a ponteira, sei lá, o que ele é menorzinha. O material utilizado não, é um material totalmente diferente. Esse aqui, provavelmente, esses do Brasil, eles são fabricados mesmo no Brasil. Sim, por isso que ele é mais barato. Tem tanta diferença, assim, de qualidade. Sim, e é muito, muito maravilhoso, tipo, eu amo de paixão usar ele, ele fica lindo. E vários grupos gostam de utilizar com saia, com short, fica lindo com vários. Lopes. Qual a marca grande para conferir ele? Todos eles. Ele também, vou dar uma dica, para usar ele mais confortável, no começo, para, tipo, lacear um pouco, eu estava usando ele com duas meias. Que com duas meias ele fica mais agradável. O problema dos converse, para mim, tanto esse quanto aquele outro, é aqui a parte da frente, que ela é muito dura e ela machuca bastante o dedo. Aquele, o brasileiro, machuca mais do que esse aqui. Mas esse aqui eu estava usando com duas meias para não ter esse problema. E para mim estava funcionando bastante. E também, outra dica para usar ele, é tirar, tipo, aqui o cadarço, os dois primeiros, para poder enfiar o pé. Se não, é impossível, né? Não sei se vocês acharam assim. Posso falar? Pode. Fala do seu mais fashionista aí. O meu mais fashionista seria esse daqui da Zara. É um tênis que foi barato. Um tênis bastante casual. É um tênis bem casual. Ele é um modelo, espalha de modelo da Prada. Vou deixar a foto aí para vocês verem, tá? É um tênis muito bonito, assim. Não é um... Essa parte de baixo ele é branco mesmo e a parte de cima ele é um off-white, assim. É bem... É bem clássico. É bem clássico, assim. Dá para ver a tonalidade realmente diferente. É muito, muito bonito o tênis e é fácil de combinar com qualquer coisa. Você pode botar um jeans, pode botar uma calça de apaiataria, pode ver. Que é bastante... Justamente porque eu acho que comprei os tênis, né? Porque ele está gostando bastante de usar peças. É... Eu estou gostando bastante de usar com uma apaiataria, que eu estou usando bastante agora. Então, um tênis que realmente combina com bastante coisa. E é muito bonito, né? Um tênis barato e bonito. Dá para uma formatura, assim. Que, tipo, não exija um look tão elegante, tão... Por mal, isso... Coloca um terno, coloca ele para um lugar e outro. Então, era isto. Esses são os nossos tênis, nossa coleção de tênis. Claro que a gente tem mais alguns, né? Porque, né? Mas tênis é o que a gente mais tem no lugar da roupa. Porém, a gente quis mostrar esses aqui, que são os mais legais, mais fashionistas, mais cool. A gente tem bastante polímpia, a gente gostaria de muito mais. Com certeza. Mesmo notícias, álcool valenciado. Se vocês quiserem, a gente pode vir trazer também um vídeo falando dos tênis que a gente gostaria de ter e a gente ainda não tem. Isso. Seria legal. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo o que a gente traz para vocês. Se vocês quiserem outros vídeos que a gente traga aqui com... Com esse ser humano aqui, referente à moda, que é o que a gente gosta bastante, que a gente ama falar. Comenta aí embaixo, a gente pode trazer vídeos, tipo, mostrando a nossa coleção de peças de oferta ali. Bastante. Quem sabe? Ele tem calça, não tem laser. Só que um não combina com o outro, tipo, não dá pra fazer um match. Na próxima vez a gente tem que combinar essas. É. Mas, comenta aí embaixo, então. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aqui pra gente qual que foi o tênis favorito de vocês da nossa coleção. O tênis favorito de vocês da minha e o tênis favorito de vocês da nossa coleção. Então é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esquece de dão o joinha aí para as notificações. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E aí a gente no Instagram, a gente posta vários conteúdos de moda incríveis pro lá. O Arcon também agora tá muito... Fashionista. Muito fashionista, muito blogueiro, né? Postam vários looks incríveis lá pra vocês. Homens e mulheres. Quem quiser ver também pode seguir lá, não tem problema nenhum. E é isso. Bom, beijinhos no coração e até a próxima. Tchau. Lá minhas mãos.